Será que essa nova história terá um mesmo final? Ou será que vão me impressionar? Será que vão encontrar alguém que pudesse? Possa me amar e me fazer sonhar Me mostrar o verdadeiro amor que eu tento encontrar Tudo apenas que esperei Talvez seja uma grande ilusão O mundo gira, mais uma vez te espero Toda essa luta me dê o que eu desejo O mundo gira, mais uma vez espero Toda essa luta me dê o que eu desejo Será que essa nova história terá um mesmo final? Ou será que vão me impressionar? Será que vou encontrar Alguém que possa me amar e me fazer sonhar Me mostrar o verdadeiro amor que eu tento encontrar Tudo apenas que esperei Talvez seja uma grande ilusão O mundo gira, mais uma vez te espero Toda essa luta me dê o que eu desejo Toda essa luta me dê o que eu desejo Que é você Toda essa luta me dê o que eu desejo Toda essa luta me dê o que eu desejo Toda essa luta me dê o que eu desejo Toda essa luta me dê o que eu desejo Toda essa luta me dê o que eu desejo Toda essa luta me dê o que eu desejo Toda essa luta me dê o que eu desejo Toda essa luta me dê o que eu desejo Amém.